Música O problema da porta, vou abrir Se, cara, não deve Mas na porta está segura Você podia me filmar de novo hoje aqui Ficou bom, hein, aquele vídeo Estou aqui mostrando Essa belíssima obra executada Pela Progel Sob o comando de Emerson Gomes e Wellington Conhecido como Capão E aqui mostrar, aproveitando aqui A execução do nicho alternado O pessoal está preparando Para regularização do pino E fechar a forma A armazão já está montada Deixaram a condição Para colocar os tirantes As armazões Tudo direitinho Aqui vai ser feita a completagem Do nicho alternado O mais interessante que eu estou mostrando aqui É o nicho e aquilo ali Deixou uma verma de segurança ali Para poder fazer Não abrir tudo de uma vez E ainda vem aqui A companhia aqui Mostrando uma coisa interessante Que foi feita a paliçada De segurança Justamente para evitar Da terra Vidim E vir a pista Atrapalhar a circulação de veículo E garantir uma segurança provisória Até a execução da curtida Ativantada definitiva Beleza gente? Um abraço para vocês Tô aqui com o Wagner Valeu nada Vai devagarinho Eu queria perguntar Qual foi o maior desafio Dessa obra Pode me dizer Wagner Em poucas palavras Os desafios nossos são simples Mas tudo aqui superado Eu tenho uma chefia aqui Que me dá total apoio Para desenvolver meu trabalho aqui Então eu não tive muita dificuldade Em estar tocando a obra aqui Com segurança E Um bom atendimento A qualidade ao cliente Obrigado Parabéns Obrigado 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 Excelentinho. Excelentinho. Foram contemplados aqui. Então você tem as legendas tirante perfurado, tirante injetado, tirante protendido, a estaca e o solo, rocha alterada e rocha sã. Aí evidenciar e mostrar aqui com perfeição. Vermelha está concretada. Vermelha já está concretada e pronto. Eu queria apresentar a vocês, mas ele é... Quer falar? Fala, não. Aproveita. Então a gente ainda vai analisar o trabalho da primeira cortina e outra cortina aqui. Qual que é essa cortina, meu irmão? É a cortina B. Cortina B, essa aqui? Cortina A. Cortina A. Então isso é, para mim, fantástico. Mostrar o controle domínio da qualidade, não só o rastreamento da execução da obra, é fenomenal. E aqui chegamos, né? Isso aqui do controle da produção, né, meu irmão? Isso é controle de perfuração e injeção. Que é produção, então. Então, produção, refura aqui, se você quiser, você consegue. E outra coisa, vem cá, está lá, meu irmão. Pode falar. Então, quero mostrar aqui, meu irmão. É a programação das atividades do dia. Então, isso é uma coisa que teve uma aderência, uma boa prática, que foi agregada ao ProGel. Onde a gente vê aqui, nesse dia, a equipe do Carlos, do Caixa, perfuração de tirantes. Cortina B. Escalado. José F. Tarcísio e Felipe. Montagem de tirantes. Geraldo Rodrigo João Pedro. Efetivo e direto. Presente. Efetivo e direto. O que tem escrito aqui, meu irmão? Ausência. Ausência. Falta. Algumas razões. Injeção de tirantes. Montagem de forma. Montagem de lixo. É. O pessoal não se perde. O pessoal tem dúvida. Já vem aqui. Já vê. Já sabe o instalado aqui. E mostrando a organização do escritório. Todos os projetos de terra abrenada na fase executiva. E o meu irmão atualizando a produção do nosso sistema ProGel. E manda toda hora online pra ProGel. Pra gente acompanhar a obra. Wagner, obrigado pela filmagem aí. Um abraço. Obrigado aí. Eu tô na escuta, tá? Ok, chique. Júlio! Eu tô na escuta aí. Júlio! Júlio! E aí não vem de cima da gente não, né? De trás sai e vai embora, né? E aí, eu vou pegar mais. E aí, eu vou pegar mais. E aí, eu tô mostrando a cortina superior. Essa cortina vai ter três linhas de tirante. Primeira, segunda feita. Agora, estão preparando para escavar. A escavadeira está removendo a plataforma. Já deixando numa condição de terra pleno. Para fazer a execução da plataforma da terceira linha. Geralmente, 50 centímetros abaixo do tirante. É isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu colocar o óculos aqui. Para vocês verem aí o decorrer dessa magnífica obra de terra plenagem. Um abraço.